Você viu, você viu, você viu? Tem que brotar lá também, pô. Paulo, não sai de casa não, cara. É um final de semana. É carnaval, cara. Cuidado aí, Red. Vai dar ruim aí, Red. O quê, o quê, o quê? Caiu, caiu. Tá de boa aqui a internet, cara. Ô, Jota. Eu vou fazer uma... Ô, vou fazer, roda aqui. Alguém quer ir? Zezinho! Ô, irmão. Ih, tão me ouvindo? Alô? Eu não tô ouvindo vocês não, tá com... Que que é F aí, Paulo? Rápido, rápido. Não sei não. Tô aqui no carro. Rapaziada. Tinha um campeonato na BGS. Ô, como é que ele quer o quê, fazer o quê, ô, Rafa? Pera aí, Cheque. Ah, qual é que é isso, cara? Ah, por isso que ele falou que é de F, mano. Mano. Mano, na moral, eu igual um idiota aqui, mano. Mano, era pra eu ficar segurando ele, velho. Que ele ia vir junto comigo, mano. Se eles começaram a flor da F, eu achei que eu ia morrer, tá ligado? Aí, que filha da... Na moral, mané. Olha lá. Que cara cuzão, mano. Na moral. Tá de boa, cara. Tá de boa. Tá de boa. Se tu não abrir tua live amanhã preso, eu não me chamo Red, tá? Não vai ser pouco serviço, não. Vai ser duzentos, tá? Se tu... Deve... Tá me telando ele, ó. Olha lá. Tá, olha lá. Olha lá. Se tu não abrir tua live morto, eu não me chamo Luqueta, velho. E não sou dono de morro. Morto, não. Preso. Tu vai abrir tua live preso por duzentos meses e tu vai ver. Eu sou dono de morro. Morto, não. Preso. Tu vai abrir tua live preso por... Fica quieto, Red. Sabe de nada. Vai fora. Para de falar bobagem aí. É de boa. Um abraço do Paulo. Que abraço do Paulo, mano? Por isso que ele falou que é de F, mano. Eu tava no Twitter retweetando de bagulho, velho. Tomar no... Boca, velho. Mas... Mas aí você vai ter que arrumar acompanhante pro... Pro Red. Pro Red, é. Não, mas o meu acompanhante é o Red. Ele é meu namorado. Ah, que ridículo, cara. Pois é. E você tem que... Vem que vier pra cá, mano. Mano, o que o cara fala isso dentro do jogo, mano? Juro. É que você leva isso aí na zoeira, mas isso é ridículo, mano. Tá ligado? Pô, cês tão ligado que eu não tem nada contra. Mas, pô, eu tenho uma relação dentro do jogo. O cara fica falando isso porque eu tô namorado do cara, velho. Porra. Tomar no cu, mano. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.